Alô, você melhor do Brasil, boa tarde, estamos entrando aqui, notícia de última hora, notícia urgente para você nesse momento, nós estamos trazendo para você uma notícia preocupante, uma notícia em que, né, bastante triste a notícia, né? Agora há pouco a polícia foi informada, agora há pouco a polícia foi informada do encontro de um cadáver aqui nas proximidades de Goianésia, a polícia civil, técnico-científica está nesse momento fazendo a perícia ali, onde foi encontrado o corpo de um rapaz, um rapaz aí de aproximadamente, a gente não tem aqui a idade certinha ainda, mas vinte e poucos anos, creio eu, esse rapaz foi encontrado, foi encontrado no meio de um seringal aqui da fazenda Quebra Cuia, lá do oeste aqui da cidade de Goianésia, esse rapaz, de acordo com as informações que a nossa central de notícias aqui do portal Meganésia conseguiu levantar, esse rapaz foi morto por espancamento na cabeça e também por ter cortado o seu pescoço, e pasmem, esse rapaz, esse jovem estava amarrado, estava não, está amarrado, se encontra amarrado com as mãos para trás e também amarrado com corda nos pés, próximo a esse corpo desse rapaz foi encontrado foi encontrado ali uma chave de rodas e também uma faca, muito provável que ele tenha sido morto, os assassinos provavelmente devem ter usado essa chave de rodas para agredir ele na cabeça e a faca para cortar o seu pescoço, ele está amarrado com os braços para trás e os pés ali na altura da canela, com a corda nos seus pés também amarrado ele ainda não foi identificado, a polícia, como eu disse, está fazendo a perícia ali nesse momento a polícia técnico-científica e a ocorrência começou por volta de duas e meia mais ou menos mas ainda está em andamento, é um local no meio de um serigal, não é assim de tão fácil acesso para estar ali e há mais ou menos aí uns 5 ou mais quilômetros aqui de distância da cidade de Goianésia próximo também, conforme a central de notícias Meganésia levantou nas proximidades onde esse corpo foi encontrado, foi encontrado também um veículo que ainda não foi identificado também esse veículo, todo queimado esse veículo, alguém incendiou esse veículo também provavelmente para jogar, acabar com algumas provas e esse veículo também foi incendiado, então vai ser periciado provavelmente o corpo que foi encontrado no meio do serigal e esse veículo também provavelmente deverá ser periciado pela polícia para tentar descobrir de fato o que foi que aconteceu mas o fato é que foi encontrado um corpo no meio do serigal esse corpo foi encontrado por trabalhadores, por uma pessoa que trabalhava ali na região e se deparou com essa pessoa morta, amarrada ali no meio desse serigal a polícia militar foi acionada, foi lá no local, compareceu ao local mas essa pessoa ainda não foi identificada é um rapaz aí de 20 e poucos anos provavelmente e como eu disse ele foi morto por espancamento e também cortaram o pescoço dele não há informação de que essa pessoa estava desaparecida pelo menos na polícia não tinha informação de que ela estava desaparecida não tem ocorrência de pessoas desaparecidas aí nos últimos dias então ainda é um mistério, muito mistério essa morte não dá para dizer também que dia que foi que aconteceu esse homicídio não dá para dizer ainda mas muito provável que seja de ontem para hoje porque pelas condições do corpo ali não dá para dizer porque o corpo ainda não está se decompondo o corpo também aparentemente não aparenta inchaços então provavelmente tem ocorrido esse homicídio de ontem para hoje a polícia está já investigando, polícia civil, técnica científica também no local fazendo a perícia e a qualquer momento a gente traz maiores informações para você essa pessoa estaria, conforme informações levantadas aqui pela nossa central essa pessoa estaria de camiseta e também de bermuda aparentemente uma bermuda jeans ao que tudo indica também uma camiseta de cor escura e ela estaria amarrada nos braços para trás e também as pernas amarradas a qualquer momento a gente vai continuar aí buscando informações sobre esse homicídio aqui e a qualquer momento a gente traz informações para você no nosso site no portal meganésia, meganésia.com.br ou ao vivo aqui também no Instagram então fique bem ligadinho aí porque a gente traz a informação precisa para você levando a notícia como ela é repito, um homicídio, um corpo encontrado na seringueira ali da fazenda Quebra Cuia daqui a pouco então a gente traz maiores detalhes assim que for identificada essa pessoa também a gente traz para você aqui em primeira mão a polícia já está investigando e vai ser um caso bastante complicado, viu? pelas situações foi encontrado ali próximo uma faca e também uma chava de roda me chega a informação aqui agora de que esse veículo incendiado estava aproximadamente dois quilômetros e pouco de distância dali de onde esse corpo foi encontrado o corpo foi encontrado no meio do seringal e o veículo incendiado é aproximadamente aí um quilômetro e meio, dois quilômetros de distância já na estrada vicinal, tá bom? então a gente traz a qualquer momento informações mais precisas para vocês aqui no portal meganésia e aí